Fala aí, manos! Aqui é o Patofi. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Lobo Solitário no Rainbow Six Siege. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Eu estava viajando, né? Estava a semana lá jogando Pokémon GO em San Diego. Aliás, se você não viu os vídeos de Pokémon GO, realmente eu recomendo. Normalmente o público que assiste aqui o Rainbow Six é o público de mais idade no canal. Então eu acredito que se vocês assistiram Pokémon na infância de vocês, foi muito maneiro. E vocês vão gostar bastante, né? Porque Pokémon é maior com grande parte da nossa geração, né? Mas eu estou aqui para falar de Pokémon. Eu estava viajando, jogando o Pokémon, gravando e tal. E os vídeos que vocês estavam vendo nesses dias tinham sido gravados antes dessa semana, né? Que eu estava aqui e tal. Então eu gravei bastante vídeo ali antes de voltar. Essa é a segunda vez que eu estou jogando Rainbow Six, desde que eu voltei. A primeira partida que eu fiz, eu me dei muito bem. Que isso? O cara jogou um C4 ali, quase levou meu carrinho, pessoal. Ah! Não consegui fazer isso. Troquei de mouse nesse meio tempo. Eu estou com o Razer Mamba. Eu até gravei o unboxing dele, mas eu acho que eu não cheguei a postar porque eu perdi os arquivos dele no notebook. Enfim, resumidamente ele tem praticamente a mesma ergonomia dos outros mapas, dos outros mouses que eu estava usando já. Mas ele tem dois botões a mais, né? Dois controladores de sensibilidade. Então são quatro botões a mais, na verdade. Tem dois botões de clique, a roletinha. Tem dois botões laterais, tem dois botões de diminuir e aumentar a sensibilidade. Isso me ajuda pra caramba. Eu ainda não configurei ele. Então, na verdade, não está mudando muita coisa. Eu precisaria... Eu precisaria realmente aí reconfigurar o controle. Odeio ser pego de surpresa aqui, ó. Eu odeio essa trap. Odeio essa trap. Olha o cara quebrando o bagulho no soco, fusão. Isso aí é vontade de quebrar o bagulho, hein? Vamos por aqui assim, ó. Aqui já é uma... Ah, sério? Estou avistado, peraí. Beleza, eu fui avistado. Eu não faço ideia de onde está essa câmera. Eu não sou eu que destruí as câmeras. Tio de doze comendo solto aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar em cima. Olha quem está jogando comigo. Mano, eu ia, rapaz. Se liga. Sabia, fusão. Pegaram. Nossa, que rodada, hein, viado. Vocês viram como eu dei a volta e explodiu a parede? Meu time levou tudo ali. Eu nem vi acontecer nada. Olha aí, rapaz. Ó, louco. Não é isso. Bom, enfim. Vencemos a primeira rodada de lobo solitário. Aparentemente parece que saiu um novo anti-cheat, né? Pro... Pro Rainbow. Que é o Battle Eye. On Eye. Look on your eye. Something about your eye. Eu não sei como é que é o nome do antivírus. Vocês podem me informar mais com certeza se vocês estão de olho. Mas eu sei que enquanto eu estou jogando aqui um pouquinho antes, acabou de sair o trailer dos operadores brasileiros, né? Temos um operador brasileiro de besta. Não, ele não está sendo besta. Ele está com uma besta, uma crossbow. Tem a operadora brasileira. Pelo que eu ouvi aí de boatos, aparentemente ela vai... Eu não sei se já saiu isso oficialmente, né? Eu não vou falar. Vai que eu falo merda? Vai que já saiu oficialmente? Eu vou falar os cavalo. Ó, sapatife! Como você é burro! Mas eu prefiro não falar por enquanto. Mas... Tudo bem. Eu não tive tempo de pesquisar, entendeu? Eu não tive tempo de abrir o site da Ubi lá e tal. Eu não vou falar, não. Tinha quieto. Depois eu vou lá e vejo. Faço um vídeo só falando sobre os operadores. A minha mira está afiadinha, mano. O mouse é bem gostoso, aliás. O Mamba é um pouquinho mais leve do que o Chrome. Eu tenho a impressão, pelo menos. Ao mesmo tempo que ele tem uma aderência muito bacana no trackpad. E eu estou com o Firefly de trackpad, né? Do Razer também. Então eu acredito que os dois são feitos para se comunicar. Porque pelo menos para brilhar, eles brilham muito bonitos. Vamos lá. Aqui de coletivo. Eu não coloquei as traps! Pô, que animal! Caraca, do que vale jogar com esse filho da puta se eu não colocar as traps, mano? Então vamos cercar. Ai, que meu time joga bem para cacete. Vou tentar pegar essa marotada aqui. É muito esquema, mano. Pelo jeito ninguém subiu por aqui, né? Então aqui... Ah, vamos colocar aqui, ó. Será que consigo colocar o trap aqui sem ficar muito pala? Um pouquinho pala demais, mas tudo bem. Então beleza, fechamos aquela porta. Fechamos essa. Onde que o cara pode chegar desprevenidão aqui? Por aqui. Então eu vou colocar o negócio desse lado aqui no chão. Beleza. Opa! Passou um drone ali. É, eles acabaram de achar a bomba. Passou o drone ali que eu acho que eu vi. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha. Beleza, morreu um do meu time já. Tem que ficar de olho. Vamos tentar não vacilar. Ah, eu mudei meu nick no negócio, tá? E aliás, eu vou mudar constantemente. É, antes de viajar, eu passei bastante raiva aqui. Eu joguei umas 3, 4 partidas. E aquela galera que meio sem reason não gosta de mim, do Drill e dos moleques, eles ficam matando agora, gente. Dando TK e tal. Então o nick tá sendo... Ouvir rapel. Esse cara não tá ali pela claraboy, ele vai foder a gente, mano. Eles tão entrando por aqui, eu acho. Eu vi drone. Olha ele. Sabia. Caralho, o cara ali tá foda, mano. Olha, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas tá embaçado, hein. Pode falar que os caras atacam bem pra caramba. Eu acho muito difícil redefender quando os brothers dronam tanto. Porque você fica sem posições pra ficar, né, mano. O cara smokou de cima que eu vi, mas será que ele vai conseguir plantar essa porra ali? Pior que se eu tivesse jacog, eu até conseguiria ver ali, mas eu não consigo, mano. O lobo solitário de afoga é uma bosta de jogar. Outro smoke rolo ali no fundo. Resta um inimigo. Ror, Nofaxo Minecraft matando muito, cuzão. Vai segurando, ouvi o tiro de um lado, soltei a bomba no outro. Eu sou muito minecrafteiro mesmo. Então, como eu falei pra vocês, meu nick mudou, né. Meu nick virou Nofaxo Minecraft agora. Pra homenagear esse meu amigo e ídolo do Rainbow Six Siege, né. A gente tava jogando aqui no teste, eu falei, Nofaxo, vou colocar o seu nick e vou matar geral. Ah, mas o cara pegou a Ashe, eu tô jogando de Ashe, amigo. Me deixa. Bom, tudo bem, foda-se. Pegaram Blackbeard, pegaram tudo que eu jogo. Bom, vamos jogar de martelão. Então, eu tô jogando bastante de martelão também. Martelão é bem legal de brincar. Eu prefiro brincar com a Ashe oficialmente, mas eu tô mandando bem. Ó, mano, tamo aí 3 barra 0, hein. Pra quem voltou de viagem agora, tá bacana. Aliás, a Vivo arrumou a conexão, a minha conexão. Eu não sei se foi a Vivo, não sei se foi o último upgrade, o update do Rainbow. Mas melhorou a minha conexão, voltou a ser boa. Aliás, eu tô jogando em servidor brasileiro aqui. A gente tá jogando com o Manuí, que jogou lá na final do 4x5, né. No time do Ludieiro, no time do Hayashi, do Ninho. E é um moleque aí que acompanha o conteúdo dos caras no... Como é que fala? Ele acompanha o conteúdo dos moleques na Twitch, né. Dos meus brothers. Que Twitch. Na Azubu, cuzão. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Eu tô todo confuso. É muito tempo viajando, né. É muito tempo sem gravar vídeo. A gente fica meio idiota. É normal. Ah! Marquei. Trouxa. Então, na real, eu precisava realmente soltar esse drone em algum lugar ali por perto. Eu vou entrar por baixo. Eu odeio quando os caras ficam dropando esse kit, mano. Por que os caras têm medo de ficar com o kit? A não ser que você queira rushar. É muita besteira você ficar com tanto medo do kit. Olha, ó. Nela aberta. É muito difícil entrar lá. Sério, filho. Nossa, que cagada da porra. Meu Deus. Meu Deus. Ribeiro e Galo levou mais um ali. Então, agora oficialmente eu vou ter que manter a distância nessa treta. Mano, eu varei esse bagulho aqui numa cagada. Porque eu tava distraidão olhando pra outras coisas na HUD do jogo. Último inimigo sobrevivente. Aí, boa. Sobrou só um só. Vamos aí. Boa, cacete, time! E carregamos. 4 barra 0 com 3.555 de pontuação. Voltamos, cuzão. Lobo solitário tá como? No grau. Se você gostou, se você quer mais, deixa o seu joinha, seu favorito. Rainbow Six vai ter atualização. O jogo tá gostosíssimo de jogar. É a segunda partida que eu jogo. Segunda partida muito boa que eu jogo. Obrigado pela participação. Obrigado por terem assistido. Estou muito feliz de estar de volta pro nosso Rainbow Six Stage, querido. E se vocês quiserem outros FPS além do Rainbow Six também, sempre me mandem aí que eu pretendo trazer mais e mais conteúdo. Beleza, mano? É nóis. Um beijinho. Suas boas dias. Até a próxima. E valeu.